As dores que eu sentia eram tão fortes que os remédios não resolviam, porque não eram no meu corpo, eram na alma. Eu sempre fui uma pessoa muito triste, muito vazia, devido a muitos problemas que eu passei, familiares, né? Na minha casa a gente tinha muito problema financeiro, situações de extrema miséria, muitas vezes, né? Muitas brigas no meu lar, tinha situações assim de eu acordar pela madrugada, mesmo na minha infância, e meus pais praticamente se matando. E a gente, muito pequena, meus irmãos, a gente tem que entrar no meio, né? Então essas lutas, essas situações que eu passava, foram me levando a um quadro de depressão. Então aquela tristeza que eu tinha desde a infância, ela foi aumentando. Então quando eu entrei na adolescência, eu tive crise de depressão, eu fui diagnosticada pelos médicos, eu precisei tomar remédio. E assim, eu passei um período da minha vida tomando remédio para dormir, e aquilo ali não resolvia. Chegou um ponto que não resolvia, eu senti uma tristeza profunda na minha alma, um vazio muito grande, que a ponto de eu estar assim, no meio de muitas pessoas, e parecia que eu estava só. E quando eu dormia um pouco, eu tinha pesadelo, então assim, era realmente muito difícil. Esse período da minha vida foi muito difícil. A gente teve um problema de doença, a minha mãe, ela teve câncer, foi desenganada, né? Então assim, a gente passou por muitas situações assim, complicadas realmente. O meu irmão, ele recebeu um convite para ir até uma igreja universal, e então ele começou a frequentar, depois a minha mãe passou aí também, e eu continuava na mesma situação. E vendo a mudança na vida da minha mãe, do meu irmão, eu decidi procurar ajuda na Igreja Universal. Aí num domingo pela manhã, eu decidi, eu falei, meu Deus, que sou esse Deus que eu ouço falar, que eu tenho visto na vida das pessoas, eu quero conhecer também, eu não quero mais viver a vida da forma que eu vivo, né? E o pastor chamou à frente as pessoas que queriam ter um encontro com Deus. E eu fui até a frente, e esse dia foi um dia especial para mim, foi um dia diferente, o melhor dia da minha vida, né? Porque quando a gente começou a orar, a buscar o Espírito Santo, ele veio sobre a minha vida, e aquele vazio que eu tinha na minha alma, aquela tristeza, aquela angústia que eu tinha a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, eu era uma pessoa muito triste, muito vazia, aquilo ali foi preenchido, a minha alma foi preenchida. E eu saí dali, assim, sabe, com alegria que é inexplicável. Então eu já passei a viver uma vida diferente dentro de mim, né? E a partir daí as coisas foram mudando em volta. E usando a fé que eu aprendi na Igreja Universal, eu conquistei várias coisas para quem tinha uma vida de miséria, eu conquistei casa, carro, apartamento, dei casa para a minha mãe, né? Ela tem uma vida confortável, além da cura que ela recebeu, né? É assim, mas nada disso é comparável ao presente que Deus me deu. O maior presente que eu tenho na minha vida, o que eu recebi de mais precioso é o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo dentro de mim, não tinha suportado tantas coisas que eu passei, tantas lutas. Então o Espírito Santo é o tesouro que Deus me deu, que eu tenho guardado dentro de mim. Como hoje eu sou feliz, para você também tem jeito. O mesmo Deus que mudou a minha vida pode mudar a sua também. Procure a Igreja Universal mais próxima de você.